Evangelho do dia, 20 de maio, João 16, 23 a 28. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Em verdade, em verdade vos digo. Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu vos falei estas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas vos falarei claramente do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. E não digo que eu rogarei ao Pai por vós. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Tudo por Jesus Nada sem Maria Foi ela quem tudo fez Não busco Iluminai, Pai Amém A Mre A Mre uploading